Bem-vindos a mais um vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal com cinco livros clássicos curtinhos pra iniciar essa jornada na leitura de livros clássicos. Dessa vez eu decidi trazer alguns calamaços, aqueles livros maiores, enormes, que eu adoro particularmente, que fizeram parte da minha jornada literária e que, de certa forma, foram marcantes pra mim. Esse foi o critério, assim, livros que fizeram diferença na minha jornada e que são calamaços, são livros grandes. E muitas pessoas têm medo desse tipo de leitura. Eu sempre gostei bastante de mergulhar bem a fundo numa leitura, talvez até por isso que eu tenha certa resistência com contos, agora que eu tô começando a ler mais os contos. Mas eu separei aqui alguns livros bem diferentes uns dos outros pra explicar pra vocês um pouco sobre a minha jornada. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que começou relativamente há pouco tempo, faz mais ou menos uns três anos que eu estou lendo os clássicos. Por isso eu tenho alguns pontos bem específicos de livros que me marcaram e que foram importantes pra eu continuar nessa grande jornada que nunca mais vai ter fim. E já tenho inúmeros outros clássicos em vista, tenho certeza que serão leituras incríveis. Bom, eu vou começar com dois livros que foram bem importantes lá no comecinho da minha jornada pela literatura clássica, que se deu especialmente da pandemia, devo dizer. E lá no comecinho, pra julho, agosto, eu li dois livros que me marcaram muito. Um deles foi Crime e Castigo, do Dostoiévski, que está aqui, que eu finalmente vou reler esse ano lá no Instituto Smolny. Se você não sabe do que eu estou falando, confere o último vídeo que eu postei aqui no canal, que eu expliquei tudo certinho. Mas além desse livro, no mesmo período eu também li Don Quixote e eu li no Kindle. Então foi uma grande jornada, demorei um pouco pra ler. Tive uma certa resistência no começo, especialmente. Mas foi um desafio pra mim que fez todo sentido, porque ele é um livro mais antigo. Ele era um dos livros mais antigos que estava citado no Mil e Um Livros pra Ler de Morrer, que foi uma lista que eu adquiri pra ter esse acompanhamento também no começo. E ele foi uma grande porta de entrada, ele foi um dos primeiros romances publicados também, né, em prosa, nesse formato. Pra mim foi incrível conhecer aquele personagem que eu via referências em toda a parte. Eu lembro que eu vi um episódio, o Dulce, tipo a pau-morela, que eu era apaixonada quando eu era criança, que aparecia Don Quixote, Santa Pança. Então eu fiquei com isso no imaginário e foi muito legal descobrir a verdadeira história, né, que foi escrita pelos Cervantes. Eu acho que eu também vou reler esse livro um dia, porque é um marco na literatura e é uma história muito gostosa também. Bem interessante, bem legal, com bastante moral da história, sabe, digamos assim. E o Crime e Castigo foi um dos primeiros livros que eu li e que me deixaram com a cabeça, assim, estourando. Que é o que Dostoyevsky faz com todos os livros dele, né, convenhamos. Eu sigo tendo essa mesma sensação com todas as obras do Dostoyevsky que eu termino. Mas essa daqui foi a primeira, foi a minha porta de entrada para o Dostoyevsky e eu achei incrível. Eu lembro que eu marquei aqui em cima, até tem um post-it que eu coloquei da época, que foi a parte de pessoas ordinárias, extraordinárias, que eu achei incrível aquela divisão. Para a gente estudar outros temas, é sensacional o que tem nesse livro aqui. E também foi o primeiro livro que eu fiz uma marcação, foi, uau, primeira vez que eu risco um livro. E aí é outra coisa que quando a gente começa a gente não para mais. Tem uma frase desse livro aqui que me marcou muito, que reflete muito Dostoyevsky também, eu acho. E aí eu marquei e ela ficou realmente marcada em mim, não só marcada no livro. Até aqui na página 273, o sofrimento e a dor são sempre obrigatórios para uma consciência ampla e um coração profundo. Isso aqui é muito Dostoyevsky, né? Depois que a gente passa a conhecer mais, a gente vai conectando as ideias, as informações, enfim. Crime Castiga é maravilhoso, eu já amei na primeira vez, tenho certeza que vai ser ainda mais incrível nessa nova releitura que eu farei. Bom, e aí um pouco depois eu tive meu primeiro Calhamaço de Tolstói, que eu já tinha lido, se eu não me engano, A Morte Ivan Elyich. E eu acho que Felicidade Conjugal também. E eu não tinha gostado tanto assim, especialmente porque eles foram um dos primeiros livros russos que eu li, esses curtinhos mesmo. E causa uma estranheza muito grande no começo, é engraçado isso, né? Depois você se apaixona e começa a entender a profundidade daquilo. Mas meu primeiro Calhamaço do Tolstói foi Ana Karine, né? Um livro sensacional, muitíssimo bem escrito também. Eu lembro que o que mais me surpreendeu foi ver a escrita de uma forma tão sublime. Eu achei muito bonito a forma como o Tolstói conta as coisas, narra, descreve. E isso me chocou bastante porque eu não tinha tido contato com isso ainda. Porque, né, eu comecei pelos livros menores e comecei aí por dois grandes desafios também, nesse quesito de clássicos, Calhamaço, Crime e Castigo e Don Quixote. Mas é que eu tive uma narrativa muito mais bonita, muito mais floreada. E aí foi uma grande surpresa também. Eu coloquei como uma das minhas melhores leituras do ano de 2020. Então, eu guardo com certo carinho esse livro também. E imagino que eu também vá querer reler, porque como vocês estão vendo, é um livro que não tem marcação nenhuma. Porque eu ainda estava bem recente em fazer marcação em livros de ficção. Hoje eu risco sem o menor problema. Mas eu lembro que eu tive essa certa resistência. Então, com certeza, merece uma releitura também, né? Aí, passando por 2021, eu não tenho esses dois livros, mas foram as duas melhores leituras do ano, sem a menor dúvida. E dois livros extremamente marcantes também. O primeiro foi Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu me apaixonei pelas descrições do Vitor Hugo. Eu sei que muita gente vai estranhar isso, porque tem muita gente que não gosta do jeito descritivo dele. Mas eu realmente gosto muito, tanto que eu estou lendo agora Corcunda de Notre Dame. Gostando muito também, até não sei se eu vou gostar mais de Corcunda do que de Os Miseráveis. Mas Os Miseráveis foi o primeiro livro que eu pensei, meu Deus, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é o mais próximo à perfeição que eu vou chegar de uma história. Foi com Os Miseráveis que eu tive essa primeira sensação. Por isso que eu digo que é um livro tão marcante. E eu disse que ele era o livro favorito até pouquíssimo tempo atrás. Até um dos próximos livros que vai aparecer na lista. Provavelmente você já sabe qual é. Mas enfim, outra leitura de 2021 que me marcou muito foi E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Que também foi aquele novelão envolvente que eu não esperava ver num livro clássico. Eu chamo ele de clássico já, embora tenha aí certa discussão em relação a esse livro. Mas ele é muito marcante na história dos Estados Unidos. E ele reflete muito a história dos Estados Unidos. Porque ele trata justamente da guerra, né? Do conflito do norte e do sul dos Estados Unidos. O fim da escravidão, a guerra civil americana. Tudo isso tá muito bem retratado. E eu sempre tive muito interesse pela história dos Estados Unidos também. Então por isso que eu já tive mais apreciação pela história também. Por conhecer o contexto mesmo. Eu lembro que depois eu fui assistir ao filme do Lincoln. Pesquisei mais sobre o assunto. Então foi um dos primeiros livros que me fez conectar coisas, digamos assim. Procurar fatos históricos. Pesquisar mais sobre esses fatos históricos. Para entender melhor o livro. Eu acho que isso é uma coisa incrível que a literatura faz. Porque a literatura costuma te conectar a outras áreas de estudo, né? E isso é muito engrandecidor. Bom, agora passando para a minha melhor leitura de 2022. E aí, esse livro tem um peso muito grande para mim. Todo mundo já sabe que eu estou falando, é óbvio. De Mob Dick, do Melville. Mas Mob Dick não só é o meu livro preferido. É um livro cheio de camadas. Cheio de assuntos interessantes para falar. Desde religião, filosofia, obviamente, oceanografia, cetologia. Porque a gente tem aqui um tratado cetológico praticamente. Mas além de tudo isso, foi esse livro aqui que fez eu abrir o canal. Porque eu simplesmente precisava ficar horas falando sobre esse livro. Então, o meu primeiro vídeo de resenha que eu gravei. Embora eu não lembre se eu publiquei ele como primeiro. Mas enfim, o primeiro vídeo de resenha que eu gravei foi de Mob Dick. E deu meia hora. Primeira resenha da pessoa já dá meia hora. Porque eu tinha muita coisa para falar. Eu queria muito falar sobre esse livro. E infelizmente eu vou reler esse ano no clube. Então, vocês imaginem a minha alegria de poder rememorar essa história incrível. Esse livro maravilhoso que eu sou apaixonada. E confleto, sim, o tempo inteiro. E eu vou ler na edição da Zahar, que foi um presente da Jess. Então, vai ser duplamente especial. Eu vou poder confrontar duas edições. Enfim, eu acho que vai ser incrível. Eu estou muito ansiosa. Provavelmente, para abril e maio, mais ou menos. A gente vai abrir aí as inscrições para a Lei Mob Dick. E vai ser o meu momento. O meu momento vai chegar, né? Nesse momento. E falando em leituras conjuntas. Outro livro que me marcou bastante foi Os Demônios, do Dostoyevsky. Porque Os Demônios foi a primeira leitura conjunta do Clube Edson. Meu clube com a Lari. Isso, por si só, já é bastante marcante para mim. Mas é especialmente o primeiro livro que eu parei para pesquisar. Eu parei para estudar realmente sobre ele. Por conta do clube. E isso que é incrível dos clubes é fazer a pessoa aprofundar no livro. E isso não quer dizer que eu virei PHD em Dostoyevsky. Muito, muito, muito longe disso. Mas significa que eu me aprofundei muito mais nessa obra do que em outras obras que eu eventualmente li. E isso é muito interessante. Tanto que tem aqui várias anotações. Eu risquei muito esse livro. Muito diferente dos outros ali do começo, né? É interessante observar essa evolução. E isso, para mim, é incrível poder consultar a minha evolução. E eu acho que esse é o principal ponto do meu canal, assim. É observar essa minha evolução. Eu acho isso muito interessante. Está aqui, tudo marcadinho. Enfim. Foi também um Dostoyevsky incrível. Ele não bateu crime e castigo. Vou reler. Não sei se continuarei com a mesma ideia. Mas é um livro muito necessário. Muito bom também. E foi, assim, realmente esse primeiro livro que me fez estudar mais e aprender mais. E, claro, foi o primeiro livro do clube. Espero que tenha milhares de livros para vir ainda. Mas é notória a minha evolução pessoal em relação a estudar livros a partir de Os Demônios. Então, por isso que ele se torna tão especial para mim. E entra nessa pilha de calhamaços que foram muitíssimo especiais nessa minha pequena jornada. Acredito que teremos muito mais calhamaços para aparecer por aqui. Para marcar a minha vida literária. Ou minha vida de forma geral. Mas, basicamente, são esses os que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Então, não deixem aí de comentar, como eu falei, os livros marcantes para vocês. Os calhamaços que fizeram alguma diferença na vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam também. Inscrevam-se no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.